olá pessoal fazendo mais uma caminhada aqui pela madrugada agora já está amanhecendo o dia as montanhas aqui do lado já tem o reflexo do sol nas nuvens da uma coloração bonita né bem interessante essa época do ano aqui uma época seca está muito seco deve ter uns três dois a três meses que não chove e a terra está muito seca para plantações não está muito muito bom e parece que essa seca ainda vai continuar por um bom tempo aqui eu estou na região que é produtora de café né e aí as plantas começam a sentir um pouco esse tempo seco né muito sol e vamos esperar ver o que vai acontecer mais na frente as previsões não são muito animadoras parece que vai demorar bastante para chegar a chuva por aqui e o bom que é que é um clima frio bem frio fresquinho ajuda um pouquinho é mas mesmo assim as pastagens estão muito secas e vamos em frente né mais um pouco da imagem aqui da estrada onde estou caminhando aqui pela manhã já é de manhãzinha e a paisagem aqui o sol daqui a pouco começa a sair e aí tem essa imagem bonita aqui desse reflexo né do sol nas no céu ali né e aí fica essa imagem desse jeito aqui ó chegando da minha caminhada eu faço isso quase todos os dias aqui tá um pouco né a imagem um pouco tremula porque meu celular não tem estabilizador e aí mas eu já agora já estou chegando da caminhada agora já tá bem claro o dia e aí 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 e aqui eu não falei mas eu estou na zona da mata de minas serra do brigadeiro minas gerais né e aí 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 e